E aí 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 Pra vocês aqui, aqui tem um redondezão que dá pra galopar um cavalo, viu? Até quatro de uma vez, ó Tá vendo? Os homens tão pegados logo cedo aí A estrutura do Parque Zezé Rocha é desse jeito aqui, ó Antigamente isso aqui era um piquete Aí agora Ó, esse daí parece que tem conhecimento por métodos de doma racional Tá vendo? Gostei, tem estilo, viu? Tem estilo, viu, Mago? Tem estilo Conhecimento por métodos de doma racional Vocês viram o flexionamento do cavalo do rapaz? Tá vendo aí? Bom dia, gente, bom dia Aí, Parque Zezé Rocha Mais um ano pra gente botar a furanda aí Beleza? No passado nós ficou por aqui Mas agora nós mudou o lugar Tamo perto da pista Um tourzinho Mostrando os caminhões da vaquejada Ah, agora eu descobri de onde veio o cavalo E os metros de flexionamento Eu vi no redondel lá É, agora, agora eu vi Tô fazendo a filmagem aqui, ó O cara chegou no caminhão certo Agora eu entendi de onde veio a tecna É É de professor Gilson É, rapaz, agora eu entendi É, ó Tá vendo? Você vê o cara com muita tecna Tchac tecna É Tuzinho pelo caminhão Ali é só O caminhão Um dos melhores métodos do Brasil Em treinamento pra cavalo de vaquejada Agora vamos fazer a visita a outros caminhões